Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa Gafisa. Nós vamos fazer um estudo histórico de 2011 a 2020, com um porém que 2020 ainda não foi apurado o quarto trimestre do ano de 2020, então fiz uma projeção média utilizando os três primeiros trimestres do mesmo ano. E só para a gente fazer um estudo um pouquinho mais completo, só que não vamos trabalhar com os números reais do quarto trimestre, então o quarto trimestre do ano de 2020 vai ser projetado com base nos três primeiros trimestres. Bom pessoal, antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal, por gentileza aí se você gostar dos vídeos, no meu canal tem outros vídeos e eu estou sempre postando novas análises, se você se inscrever e ativar o sininho aí você vai ser notificado toda vez que eu fazer uma postagem de vídeo. E tem minhas redes sociais, que é o Instagram e o Facebook, e se vocês quiserem também estar acompanhando lá, já vai ajudar demais, vai motivar a continuidade aqui do nosso projeto. Deixa eu só ativar aqui o marca-texto aqui para a gente, porque vai ajudar muito na questão da leitura aqui do estudo fundamentalista. Bom, vamos falar um pouquinho da análise do ativo. O ativo, na questão do balanço patrimonial, são todos os bens e direitos que a empresa tem a receber, ou seja, a questão positiva da empresa. Vamos começar pelo ativo realizável. O ativo realizável da empresa é o ativo total, menos o ativo intangível e o imobilizado, ou seja, só o ativo que tem como finalidade ser transformado em dinheiro. Bom, se a gente traçar a linha imaginária, que nem precisa, só bater no olho aqui, a questão dos bens e direitos que a empresa tem a receber. De 2011 a 2020 só despencou, principalmente de 2011 a 2016, e de 2011 a 2017, que é esse período aqui, a partir de 2018 a 2020 ficou no período estabilizado, nem perdeu e nem ganhou. Mas o ativo realizável, a empresa acabou perdendo muito, em questão de volume de 2011 a 2020. Bom, aqui tem os caixas equivalentes da empresa, é o que a empresa tem de dinheiro disponível, de rápida liquidez, é o dinheiro que fica na própria empresa, e o dinheiro que fica em contas de investimento, que tem uma alta liquidez, poupança, CDBs, ou seja, é um dinheiro que a empresa possa utilizar a qualquer momento, se a gente traçar uma linha imaginária, aqui de 2011 a 2020, no período histórico aqui estudado, está numa tendência de baixa fortíssima, ou seja, o volume de caixa da empresa caiu muito, de 2011 a 2020, de 2011 a 2013 foi o melhor período, que o caixa da empresa cresceu bastante, mas a partir de 2014 a 2020 caiu com força, apresentando uma leve recuperação aqui de 2018 a 2020. Bom, aqui tem os clientes da empresa, os direitos que a empresa tem a receber de seus clientes, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, novamente nem precisa, mas eu vou traçar a linha imaginária aqui, está numa linha, essa linha imaginária demonstrou para nós, que está numa tendência de baixa fortíssima, principalmente aqui de 2011 a 2017, 2018 a 2020 aqui, entrou no processo de estabilização. Vamos falar um pouquinho da análise do balanço patrimonial da empresa. A linha azul é o ativo total, aqui já entra, aqui eu somo o ativo realizável, quanto o ativo imobilizado e intangível, ou seja, o ativo total. Novamente aqui, o ativo total, se a gente traçar a linha imaginária, está numa linha de tendência baixíssima, ou seja, a empresa vem perdendo a questão do ativo, o seu ativo patrimonial, vem despencando o período pós-período, em questão de volume. O passivo são as obrigações que a empresa tem apagada com terceiros, também vem acompanhando a questão do ativo, vem tendência de baixa fortíssima. O ativo da empresa vem caindo, mas a questão das suas obrigações também vem caindo, ou seja, as obrigações da empresa, principalmente com bancos financeiros, isso aqui demonstra que a empresa vem perdendo crédito, ou seja, os bancos não estão disponibilizando mais crédito para a empresa. Isso aqui a gente já consegue analisar, porque nenhum banco vai acabar disponibilizando crédito para uma empresa que está diminuindo o volume de clientes, e está diminuindo a questão do seu caixa disponível, e a questão do seu ativo é realizável, ou seja, não tem banco que vai disponibilizar crédito para a empresa, só se for uma taxa de crédito altíssima, mas dificilmente a empresa, na questão desses números, caindo todos os seus ativos, principalmente o caixa disponível na empresa, vem diminuindo pós-período, pós-período, então os bancos vão diminuir a questão de cessão de crédito para a empresa, então a tendência é diminuir o passivo, porque vai diminuir o volume de suas obrigações, porque se vem diminuindo as dívidas dela, então vai diminuir o passivo, passivo são as obrigações que a empresa tem pagado, terceiros possivelmente também, ela mandou muita gente embora, e acabou impactando também na questão da folha salarial, que fica no passivo, no balanço patrimonial, e acabou impactando aí a questão da diminuição do passivo, diminuição do passivo, o ativo também vem diminuindo, então a situação da empresa batendo o olho aqui, está bem agravante, a linha cinza é o patrimônio líquido, é o capital que é investido pelos sócios e acionistas, também vem numa tendência de queda, muito por questão dos prejuízos acumulados, que impacta diretamente o patrimônio líquido da empresa. Bom, vamos falar de um assunto que é importantíssimo para todas as empresas, que é a questão do endividamento, começando aqui pela dívida bruta, igual eu expliquei no passivo, diminuiu muito a questão da dívida bruta, a dívida bruta é tanto os empréstimos e financiamentos a curto prazo, quanto a longo prazo, é igual a situação que foi dita, se os números da empresa não estão bons, então a diminuição de oferta de crédito para a empresa, a tendência é diminuir também, porque não tem banco que vai analisando a empresa, vai acabar arriscando o capital, está ofertando capital para a empresa, e se a empresa tem um grande risco de acabar não honrando esse compromisso. Bom, a dívida líquida, aqui é a diferença entre a dívida bruta e o caixa da empresa, se entrar no patamar negativo, que é esse patamar daqui, quer dizer que o caixa da empresa é superior à dívida bruta, se estiver nesse patamar daqui, que é o patamar positivo, quer dizer que a dívida bruta é superior ao caixa da empresa, no período estudado, a dívida bruta sempre foi superior ao caixa da empresa, mas como que a dívida bruta vem diminuindo, e o caixa também vem diminuindo também com força, o volume de dívida líquida vem diminuindo período pós-período. Bom, aqui a gente tem o perfil da dívida, que a gente analisa o volume de dívida, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, a linha azul é a dívida a curto prazo, a linha laranja é a dívida a longo prazo, os dois são bem equivalentes, praticamente o volume de dívidas acabou reduzindo período pós-período, por questão da queda de oferta de empréstimos e financiamentos dos bancos para a empresa, porque a empresa está apresentando números muito ruins, então a oferta tende a diminuir como que está. Então a gente consegue avaliar aqui, olhando para o gráfico. Bom, aqui a gente faz um comparativo dos empréstimos a curto prazo e os caixas equivalentes, esse aqui é o volume de caixa que a empresa tem para pagar os seus empréstimos a curto prazo, os disponíveis que a empresa tem para poder pagar os seus empréstimos, os seus compromissos com bancas financeiras no período de até 12 meses, ou seja, o período de curto prazo. A linha laranja é os caixas da empresa e a linha azul é os empréstimos e financiamentos a curto prazo. Os dois estão bem parecidos, só em 2011 que o caixa da empresa era bem baixo em relação aos empréstimos e financiamentos a curto prazo, mas os dois estão em linha de tendência baixíssima, mas na sua totalidade a empresa sempre teve mais empréstimos a curto prazo a pagar do que caixas equivalentes, ou seja, a empresa não tem nem caixa para poder honrar os seus compromissos a curto prazo. Então a situação da empresa está complicadíssima. Depois, no final do vídeo, eu vou abrir aqui o gráfico das ações da empresa para verificar que também está impactando a questão da evolução dos preços do papel do preço por ação da empresa na Bolsa de Valores. Bom, vamos falar um pouquinho do demonstrativo do resultado do exercício. Aqui a receita ali que está a totalidade da empresa. Isso aqui é o volume de vendas da empresa de cada período, de 2011 a 2020. Novamente, o volume de vendas também que está impactando, a tendência de baixa também está impactando a questão de vendas da empresa. Então, ou seja, período pós-período a empresa vem vendendo cada vez menos. O melhor período aqui foi de 2011 a 2020, que vem de uma crescente, mas a partir de 2013 a 2020 aqui só despencou. Bom, aqui a gente tem um resultado bruto. Isso aqui é a questão da lucratividade ou prejuízo da empresa só com suas operações, ou seja, só utilizando seu principal ramo de atividade. A gente consegue analisar se está lucrativo ou não. E novamente, se a gente traçar a linha de tendência imaginária, está numa tendência de lucro baixíssima. Esse aqui é o primeiro resultado, já está apresentando prejuízo, principalmente de 2016 a 2017. Apresentando a recuperação aqui de 2018 a 2020, mas está numa situação muito complicada. Bom, aqui a gente tem um EBITDA. Isso aqui é a questão da lucratividade da empresa. Envolvendo todas as suas operações, não só o seu principal ramo de atividade, que envolve questões administrativas, outras receitas que a empresa acaba vendendo, mas que não está ligada... Outras receitas que a empresa acaba captando no mercado, mas que não está ligada ao seu principal ramo de atividade. Por exemplo, venda de um ativo, veículos da empresa. São recursos que vão entrar no caixa, mas não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Então, entra aqui no EBITDA. Está numa situação complicada também se a gente traçar uma linha imaginária de todo o período, de 2011 a 2020. Está numa tendência de queda baixíssima. O pior período aqui foi em 2017. Teve um prejuízo fortíssimo, apresentando recuperação aqui, chegando num pequeno lucro em 2019. Mas 2020 aqui, mesmo utilizando a média... Utilizando a média dos três primeiros trimestres para fazer a projeção do quarto trimestre, aparentemente aqui, vamos verificar como vai sair o resultado do quarto trimestre para verificar como que vai ser a questão do fechamento aqui de 2020. Até então, utilizando com base nos três primeiros trimestres, está entrando no patamar de prejuízo. Bom, aqui a gente tem um resultado financeiro, que a empresa ganha ou perde com as suas operações no mercado financeiro. Aqui envolve o variação cambial, os juros que a empresa paga dos empréstimos e financiamentos, e o que a empresa perde ou ganha na bolsa de valores e investimentos de outras empresas. aqui o resultado financeiro está o menos pior do que os outros gráficos. Se a gente traçar... É o único gráfico aqui, se a gente traçar, está em uma linha de tendência de alta. Está em uma situação menos pior, aqui é muito questão também como envolve os juros que a empresa paga de empréstimos e financiamentos, como diminuiu os empréstimos e financiamentos da empresa, então diminuiu a questão de juros que a empresa paga também. Então, como que a empresa pagou menos juros de empréstimos e financiamentos, também diminuiu o resultado, o impacto no resultado financeiro da empresa. Mas sempre esteve no patamar negativo, que é abaixo desse patamar, ou seja, a empresa sempre mais pagou, ou seja, a empresa sempre mais perdeu do que ganhou no mercado financeiro. Bom, a gente tem um lucro de prejuízo do período, esse aqui é o lucro final da empresa, aqui a gente deduz todas as despesas da receita total da empresa. Bom, a gente consegue avaliar aqui que o melhor período foi entre 2011 e 2013, que a empresa aqui teve, saiu do prejuízo em todo o patamar de lucro em 2013, mas a partir de 2014 a 2020 vindo uma tendência de baixa fortíssima. O pior período foi em 2016, apresentando recuperação aqui de 2017 a 2020, 2000, 2000, perdão pessoal, que secou a garganta aqui, apresentando recuperação de 2017 a 2019, tendo uma, mas não ainda chegando, chegando próximo do patamar de lucro, mas despencando um pouquinho, caindo um pouquinho a diferença entre 2019, e entrando mais um pouquinho aqui no patamar de prejuízo em 2020, lembrando que a gente vai verificar como que vai ser o quarto trimestre aí do ano de 2020. bom pessoal, termino a análise aqui, espero que vocês tenham gostado, lembrando que a situação da empresa também, ah, esqueci aqui de falar pra vocês da análise da empresa aqui, ó, a questão histórica da empresa aqui, só despencou também se a gente traçar a linha imaginária, que está numa tendência de baixa fortíssima, o papel em 2010, em 2010 já chegou a valer, olha, em 2008, já chegou a valer R$ 216,00 por papel, hoje está valendo R$ 4,35,00 por papel aqui, né, então, a situação da empresa está gravíssima, está complicadíssima, se você quiser investir, você é muito corajoso, porque é uma situação meio complicada, mas assim, a minha intenção aqui não é influenciar ninguém a comprar nada, vender nada, a gente só está olhando aqui os fundamentos, os números da empresa, e aí cada um toma a decisão que quiser. Bom pessoal, termino a análise aqui, lembrando, deixa o seu like, puder também estar se inscrevendo no canal, vai contribuir demais, ativa o sininho para você ser sinalizado dos próximos vídeos, e um grande abraço, sucesso a todos aí, e um excelente 2021, o início de 2021, de muito sucesso, saúde, a todos aí, esperar que esse coronavírus aí vai embora, e nos deixe em paz, e voltar ao nosso antigo normal, um grande abraço, sucesso a todos, fiquem com Deus.